E hoje à tarde um médico urologista morreu atropelado na avenida Constantino Neri quando tentava atravessar a rua. João Leandro de Oliveira, de 69 anos, foi atingido por um táxi na faixa azul. De acordo com testemunhas, o médico bateu com a cabeça no vidro do carro e morreu na hora. O trânsito ficou complicado e agentes do Manaus Trans estiveram no local. Uma operação das polícias civil e militar no centro de Manaus conseguiu uma redução de 37% da criminalidade no local. A operação Volta Segura foi realizada na área central da capital e durou 12 dias. 804 policiais trabalharam na ação, que reduziu em 37% a criminalidade. Mas ainda não é suficiente. Para a Secretaria de Segurança Pública, algumas medidas ainda devem ser tomadas. Presença ostensiva da polícia e atuação maciça da polícia judiciária com relação às bocas de fumo. O que nós comprovamos facilmente é que a maior parte dos furtos e roubos que ocorrem no centro são para trocar as mercadorias por droga. Então, o que nós precisamos fazer assim imediatamente é diminuir as bocas de fumo e os locais de compra de substâncias atorpecentes para que as pessoas que vão roubar, os criminosos que vão roubar e furtar para comprar substâncias atorpecentes tenham dificuldade de fazer isso. Em fevereiro de 2014 foram registrados 165 furtos. Este ano foram 83. Os casos de roubo baixaram de 80 para 70. Nós percebemos a necessidade de implementar um policiamento mais forte no centro da cidade. Os indicadores mostraram isso. A partir dessa informação, nós movimentamos tropa para o centro da cidade com a intenção de aumentar a ostensividade. E nós percebemos que os números foram muito positivos com relação a esses 10 primeiros dias. Durante toda a operação, 1.117 pessoas foram abordadas. 27 foram presas. As ações integradas vão continuar em outras áreas da capital. O ministro da Defesa, Jax Wagner, esteve hoje em Manaus. Ele admitiu que há dificuldades nas ações de segurança na região amazônica. Cerca de 900 militares do Exército do Amazonas estiveram na abertura da cerimônia. Em reunião, foram apresentadas ao ministro as dificuldades enfrentadas pelas Forças Armadas e a apresentação de novas propostas de melhorias em ações na região. O principal deles é o SISFROM, o Sistema de Monitoramento da Fronteira, tão importante na contenção do narcotráfico e o crime organizado nas grandes cidades. Um dos principais pontos discutidos foi a conclusão da BR-319, que vai servir para facilitar o trabalho do Exército. Por isso fiz questão de vir aqui, porque eu acho que ver de perto, sentir de perto, ir nas nossas fronteiras e ouvir com o calor que foi demonstrado aqui com a empolgação do comandante militar da Amazônia, é óbvio que eu vou, serei um soldado trabalhando para que a gente possa viabilizar esse trajeto entre Porto Velho e Manaus. Manaus foi a segunda capital do Brasil visitada pelo ministro. Amanhã ele vai para São Gabriel da Cachoeira conhecer de perto o pilotão especial de fronteira Maturacá. Assaltos a ônibus e executivos tiveram aumento de quase 25% em relação ao ano passado. E os bandidos têm até dias preferidos para atacar. O motorista deste executivo, que prefere não mostrar o rosto, conta que os assaltos, além de frequentes, estão cada vez mais violentos. Eles chegam e pedem dinheiro, eles batem no carro, no motorista. A FECOTRAN realizou um levantamento dos pontos onde os bandidos geralmente agem e pedem a atuação mais intensa da polícia. Nós tivemos uma reunião com o secretário de segurança, inclusive levamos esse pedido ao secretário para que ele intensificasse as blitz nos principais pontos da cidade. Por exemplo, as avenidas Max Teixeira, Torro Ata Pajós, a avenida Djalma Batista. A federação pretende implantar o sistema de bilhetagem eletrônica nos executivos para reduzir a movimentação de dinheiro e instalar câmeras de segurança integradas com o sistema do CIOPS para serem monitoradas diariamente. Essa vendedora conta que já sofreu vários assaltos durante a volta para casa e, em alguns casos, contou com a sorte. Eles abordaram o primeiro motorista com a arma, aí eles fecharam a cortina dos ônibus e fizeram fazer o retorno para sentido centro. E no trajeto eles já iam revistando as pessoas todinho, ameaçando, chamando nomes palavrões, obscenes, totalmente agressivos. Os índices de assaltos aos ônibus coletivos também aumentaram. Só em janeiro deste ano foram registrados 146 roubos, 30 a mais que o mesmo período do ano passado. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, os bandidos intensificam os ataques nas quartas e sextas-feiras, com média de 190 roubos registrados. Já a quinta-feira é considerada mais perigosa, com média de 200 casos. A insegurança já virou rotina para este cobrador, que há mais de três anos trabalha na linha de ônibus que vai da Zona Norte ao Terminal 2. Essa semana o 4-4-6 foi assaltado duas vezes, eles tiraram o ônibus de rota, de percurso, lá da bola do João Paulo, levaram o ônibus lá para dentro do João Paulo, assaltaram todo mundo, cobrador, todo mundo, passageiro, deixaram o pessoal lá. A seguir começa o ano letivo do programa Viver Melhor para crianças com necessidades especiais. E ainda, a vitória de 3 a 2 do Nacional em cima do Operário de Manacapuru, já já. Viver Melhor para crianças com necessidades especiais.